E aí galerinha do Hearthstone, prontos para mais uma aventura no modo heróico? A aventura de hoje vai ser o Golem da Prataria. Esse Golem da Prataria, ele é até apelãozinho, não vamos falar até apelãozinho não, que ele é bem apelãozinho. E nós vamos apelar com um deck de guerreiro de montinho, clássico montinho. Porque ele entope a tela com muita criatura e vai bufando ela, mas elas tem pouco HP, ou seja, pouca vida. Ainda vamos apostar nos danos em área do guerreiro, que vai bufar os nossos lacaios, né? E nós vamos precisar ainda de uma mão boa, porque ele infla muito rápido as cartas. E vamos ver se vai ser nessa. Então, para quem quiser montar o mesmo deck e tal, no final do vídeo eu vou colocar a decklist. E você já vai sabendo, você pode pegar uma ruim, melhor recomeçar. Porque assim, você vai precisar jogar algumas vezes, mas aí você consegue e tal. E o resultado vai ser legal. Pelo menos comigo foi assim, eu tentei algumas vezes, eu acho que eu joguei umas três vezes. Não foi de primeiro. E aí vamos ver. Bom, de começo, né? Ele já colocou esse cara da investida. A ideia é que nós vamos dar uma batida, ele vai ficar com um de HP. Opa! Piromante vale ouro nesse jogo. Porque qualquer coisa que você fizer, ele vai dar um de dano em todo mundo. E um de dano em todo mundo é praticamente limpar a mesa. Olha lá. Você vê que no segundo turno já tomamos nove, cara. A coisa tá assim, já tá feia, né? Se for um partido normal, você já vai começar a ficar triste. Vai perder aquela confiança. Porque o impacto, aí de novo, ele já tá pronto pra dar cinco. Então, tem que tomar uma providência, senão o jogo vai acabar. E é o que nós vamos fazer agora. O que nós podemos fazer? Podemos colocar o piromante. E... Deixa eu ver. Bom, não tem muito o que fazer, né? Fazer a troca. E... Dar um moinho. Ou melhor. Não, dá pra fazer a coisa melhor. A troca não tem jeito. Tem que fazer, então. Nós estamos um pouco live. E nós podemos usar o sangue e vigor. Ele vai causar um na criatura. Todo mundo fica com um. O argilante... Queima todo mundo. Argilante, desculpa. Piromante. Piromante queima todo mundo. Limpa a mesa. E... Podemos lutar mais um pouco. Agora, a brincadeira já... Já começou a esquentar, né? Porque no próximo ele pode dar dez. E pra gente também. Porque agora dá pra... Matar. O brado de comando é bom. Mas... Será que agora? Porque aí eles deixam a minha criatura imortal por um turno. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Que a gente tem que limpar essa mesa. Que já tá com dezesseis. Dependendo do que ele colocar... A brincadeira já foi. Então, avaliando as possibilidades. Eu acho... O quê? O brado de comando vai rolar bem. Vamos ver. Tem que pensar um pouquinho. Porque essa... Essa decisão é o que pode dizer. Se você vai jogar mais uma. Ou se você vai acabar nessa. Então, não pode ser... Não pode ser afoito. Eu vou apostar no brado de comando. Todo mundo vai tomar um. Beleza? A criatura mais forte dele foi pra cinco. E a segunda é a do quatro. Então, eu não vou perder. Se eu bater ali, eu não perco meu piromante. E... Olha o que acontece no nosso Berserk. Podia bater direto na face. Mas será que é negócio? Eu acho que ele não troca. Eu acho que ele vai simplesmente na face. Então, nesse caso. Já que eu vou ficar com a minha criatura. Vamos bufar o Berserk. E ele vai na face. Porque ele tá certo mesmo. Olha como que... Olha como é forte a coisa pra ele. Bom. Agora. Vamos assim. Tem que jogar com bastante cautela. Assim. O que nós vamos fazer? Matar um dos caras dele que bufa. Berserk. Berserk agradece. Agora. A gente tem que limpar a mesa. Então, vamos colocar o nosso querido acólito. Né? Pra ganhar. Vamos tirar a cartilha mais forte dele. Do jogo. E olha. O que acontece com o Berserker. Bom. Ele ficou de... Dezoito. Dezoito já dá pra dar um estrago. Já mata a armadura dele. Nós estamos precisando de armadura. Mas como... Assim. Ele vai bufar os pratos com aquele cara. Melhor trocar. E vamos pro próximo turno. Vamos ver que malvadeza vai descer da... Da mão do golem. Da prataria. Nossa senhora. O menino tá danado. E é realmente assim. Não pode perder... Não pode perder a paciência. Então, vamos... Bom. O que a gente pode fazer? A gente pode matar todo mundo. Ou... Nós podemos... Dar uma agilizada, né? Agilizar no deck é sempre bom. Então... Vamos matar os mais fraquinhos. De novo o Berserker. Vai inflar. O negócio pra gente é... Fazer a troca. Vamos comprar mais uma cartinha. E... Opa! Vinte e cinco do Berserker. E... Caiu na nossa mão. O querido e sonhado. Machado Abrasador. Então... GG. Acabou. Prato foi pro lixo. E essa foi a nossa aventura heróica. Do golem da prataria. Esse não dá mais trabalho. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E... Agora... Vou mostrar o... 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 Declist. Bom pessoal. Vamos ao... Declist. Pra quem quiser montar igual. É lógico que ficam livres pra montar... Como vocês bem entenderem. Então... Raiva interior. Pode ser pra bufar algum lacaio pra... Ou pra finalizar. Fazer combo com o piromante. Pra limpar a mesa. Redemoinho. Limpar a mesa. Ou combo com o piromante. Pra causar dois em todo mundo. Também serve pra... Pra bufar o berserk. Ou pra entupir a mesa de freguês carrancudo. Sangue Vigor. Bota um lacaio na mesa. E também pra... Usa como limpeza. Batida. Limpeza como pra carta. Brado de comando. Pra segurar um pouco as coisas. Pra ajudar a limpar. Sem perder os nossos lacaios. Que não temos muito no deck. Capataz. Também. Ele vai entrar mais na função da limpeza. Do que pra bufar. Mas dependendo do jogo que sair com vocês. Bufar vai ser muito bom. Executar. Pra tirar alguma coisinha. Que for maior. Da mesa. Se tiver mais HP. Ira. Pra dar aquela agilizada. Que nós... Comprar carta é fundamental. Que dá mais possibilidade de ganhar. Machado abrasador. Que pode ser pra finalizar. Ou limpar. Mesa também. Piromante. Que vai ser ótimo pra limpar. Pra limpar a mesa. Que não pode deixar prato. Que se não. Você já sabe. Acólito. Pra comprar. Ele pode... Ele comba com as mágicas de remoção. Toda hora que ele tem dano em comprar carta. Então ele agiliza bastante o deck. Faz o deck girar bem legal. Mersec. Pra finalizar. Porque ele vai bufar muito. Né? E... Carnissal. Limpeza também. Levantar escudo. Pra dar um respiro a mais. E freguêsca arrancudo. Pra finalizar. Finalizar com a mesa... Com a mesa cheia. Bom pessoal. Essa é a deck list. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Dá aquele like. E comenta. O que você gostou. O que você não gostou. E nós vamos melhorando assim o canal. Gente. Brigadão. Aquele abraço. Nos vemos a qualquer momento. Falou. O que você gostou. O que você gostou. O que você gostou. O que você gostou.